Começou hoje em São Paulo a 21ª edição do Salão Internacional da Construção. O evento é o quinto maior do setor no mundo e este ano deve gerar 500 milhões de reais em negócios. A presidenta Dilma Rousseff esteve na abertura e destacou o aumento do crédito disponível para a construção no país e também o impacto do programa Minha Casa Minha Vida no setor. A feira é considerada referência para o setor de construção civil na América Latina. Apresenta produtos, novas tecnologias e gera negócios. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou o evento e ressaltou que nos últimos quatro anos o crédito disponível para a construção passou de 138 bilhões de reais para quase 500 bilhões. Ela destacou a importância do programa Minha Casa Minha Vida para esse crescimento. Nós estamos enfrentando e conseguimos vencer o desafio de garantir acesso à casa própria, a brasileiros e brasileiras até então excluídos do mercado imobiliário. Essa meta inicial foi feita em 2009. Nós começamos a contratar em 2010. Nós estamos no início de 2015. Nós, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, passamos de um milhão para dois milhões e setecentos e cinquenta mil. E hoje, nós conseguimos entregar, nós conseguimos entregar a chave para as famílias de dois milhões, um pouco mais de dois milhões, porque todo dia o número muda de dois milhões e oitenta mil famílias. Até agora, os investimentos concluídos no programa Minha Casa Minha Vida, 137 bilhões de reais até julho de 2014, geraram diretamente um milhão e duzentos mil novos postos de trabalho. Estes números devem aumentar com a terceira fase do programa, que vai ser lançada ainda neste ano. Nós teremos a oportunidade de construir, o governo federal, 6 milhões e setecentos e cinquenta mil casas habitacionais. Desafio alguém a encontrar qualquer outro lugar do mundo que tenha, em algum momento da sua história, conseguido atingir um patamar tão expressivo de construção de unidades habitacionais, voltadas em especial àqueles menos favorecidos. Dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Anamaco, indicam que o segmento representa 8% do produto interno bruto PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidos pelo país. O setor é o quarto maior gerador de empregos do Brasil. São cerca de 13 milhões de pessoas contratadas, com remuneração quase 12% maior do que outros setores da economia. A presidenta Dilma destacou que a construção gera melhorias em vários setores da sociedade. Construção de casas e apartamentos pelo Brasil afora significam demanda para materiais de construção. Significam melhoria de vida das pessoas, mais dignidade. Porque quando eles recebem uma chave, eles não recebem só a chave. Eles recebem a possibilidade de um caminho de segurança para as suas famílias. Por isso, tem grande significação, tanto do ponto de vista social quanto econômico, porque também gera emprego, porque também assegura uma melhoria nas condições de vida e na economia brasileira.